Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos O homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens E ele o chamou e lhe disse Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração Pois já não podes mais administrar os meus bens O administrador então começou a refletir O Senhor vai me retirar a administração O que vou fazer? Para cavar não tenho forças De me digar tenho vergonha Ah já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa Quando eu for afastado da administração Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão E perguntou ao primeiro Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu Sem barris de óleo O administrador disse Pega a tua conta Senta-te depressa E escreve cinquenta Depois ele perguntou ao outro E tu quanto deves? Ele respondeu Sem medidas de trigo O administrador disse Pega a tua conta E escreve oitenta E o Senhor elogiou O administrador desonesto Porque ele agiu com esperteza Com efeito Os filhos deste mundo São mais espertos em seus negócios Do que os filhos da luz Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amados Que coisa esse Evangelho Né? Esse rapazinho aqui Estava fazendo falcatrua Né? Foram falar para o patrão dele Que ele estava roubando Que ele estava dando um despertinho E o patrão falou para ele Presta conta aí Da administração Porque olha Eu vou te mandar embora Estou escutando umas coisas A teu respeito aqui E aí ele ficou apavorado E olha só o que ele fala Para cavar eu não tenho forças De mendigar eu tenho vergonha E agora o que eu vou fazer Para alguém me receba E o cara foi esperto Já sei Quanto você deve para o meu patrão Sem barris Cara Fica de boa Escreve cinquenta Fica cinquenta E pela nossa amizade E você deve o que? Eu devo aí Para o seu patrão aí Sem Sem sacas aí de trigo Rapaz Nós somos amigos Rapaz Você é bobo moço Fica vinte para você aí Põe só oitenta Não é? Por quê? Porque ele sabia Que ia ser mandado embora Aí o que vai acontecer agora? Ele vai passar um tempo Vai falar Para a pessoa E aí lembra de mim? Lembro-se É o vendedor lá da empresa tal Pois é rapaz Eu saí daquela empresa Meu patrão estava Me Como é que fala? Me consumindo demais Estava Me explorando Me explorando E aí eu pedi conta Pedi conta lá Você tem uma coisinha Para me fazer aí? Lembra que eu te ajudei? Sempre te ajudei Sempre fiquei do teu lado Você não conhece alguém Que pode me dar um emprego? O cara fez amigos Está entendendo? Tudo Usando de esperteza Então quando Jesus está dizendo Jesus não está aqui elogiando A desonestidade dele Não Mas a esperteza Que ele foi esperto É como alguém que é preso Vai para uma cadeia de segurança máxima E de repente o cara consegue escapar Tem até um filme Alcatraz Aquele filme Ele nunca consegue explicar Ninguém concorda De um preso condenado Escapar Mas que ele é esperto Ele é esperto Não é que ele foi inteligente Para escapar de um lugar Que nunca ninguém escapou Foi Então é isso que Jesus está elogiando aqui A esperteza Não é assim? Também nós temos que ser Para a nossa salvação Para a nossa vida Não deixar as coisas Nos tirar da presença de Deus Não deixar que pessoas Nos tirem da graça de Deus Está entendendo? Nada e ninguém Pode tirar Não é? A minha alegria De rezar De estar na minha comunidade Está entendendo? Você não pode deixar A sua comunidade Por causa de A Por causa de B Por causa de um acontecimento Não Deus ele é mais Na nossa vida Está entendendo? Então olha Levanta a cabeça Sacode a poeira Dá a volta por cima Está entendendo? O nosso lugar é o céu O nosso lugar é a nossa comunidade Não deixe pessoas Não deixe nada E ninguém afastar você Da Eucaristia Da palavra de Deus Seja esperto Seja esperto